Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, o dia tá incrível, e eu tô com uma moça muito doida, aqui que é a Bianca, e aí, tudo bom? Mais ou menos? Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? É mesmo, não tinha nada melhor pra você fazer hoje, um dia tem que ir pra praia, ir pro shopping, comprar a calça jeans, não? Vixe, Maria! O Lá de Paraquedas quer um fórum, então bora se tacar do avião, quem que veio aí? Tá com a passagem aí? Tá com a passagem aí? A volta é com o avião, tá com a cabeça! E aí, vamos lá! Vareia de verdade, hein? Vamos lá, Vareia! Vamos lá! E aí, vamos lá, Vareia! E aí, vamos lá, Vareia! Amei! Curtiu? Tô inexplicável! Bom demais! Olha pra lá, ó, pode abaixar o ônibus, botando o pescoço, não tem problema aí, a gente ia se ver, vai, vai! E aí, bora, parabéns! E aí, bora, parabéns! Valeu pelo salto, bem-vindo aqui da Lívia! Bora livre, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo da terra! É isso aí, então! Direto desse céuzão aí, maneiro pra caramba! Queda livre, boitua, Brasil! Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.